Esta terceira temporada do Ningum Lunes Sem Pensar é sobre mulheres, cidades e territórios. Para construí-la, conversamos com mulheres que pensam, narram, fazem e vivem outras possibilidades de existir nas cidades latino-americanas. A partir de encontros com Catumirim, Graça Xavier, integrantes do coletivo Preta Velha, Marisol Cabreira e Yasmin Bentes, pensamos a resistência de mulheres e indígenas urbanas contra o racismo e a misoginia, a participação feminina na luta pela moradia popular, a atuação comunitária delas na defesa da cidadania nas periferias, o planejamento urbano de cidades feministas e cuidadoras e a importância da representação política feminina no combate ao racismo ambiental e a exploração de territórios quilombolas. Tudo isso a partir da perspectiva de mulheres cujo caminhar ao lado de outras mulheres tece formas contra-hegemônicas de reimaginar e fazer cidades. Te convidamos toda segunda-feira a escutar e conhecer perspectivas de mulheres inspiradoras sobre as cidades no seu tocador favorito. Vem com a gente! 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 Obrigado.